Olá galerinha, tudo bem? Hoje a nossa aula é em História e nós vamos falar sobre povos do passado lá nas páginas 182 a 189. Vamos ver um pouquinho sobre povos do passado e que contribuíram muito para a nossa herança e deixar herança para a gente até os dias de hoje. Vamos dar uma olhadinha nos povos sumérios, babilônios, maias, aztecas e gregos. Vamos ver um a um. Então pega o seu marcatexto e vamos lá. Página 182 no quinto parágrafo. Sumérios. Os sumérios eram bons construtores principalmente de obras de barragem de rios e irrigação. O último disso é que sua produção de alimentos dependia das cheias, período em que os rios transbordavam e tornavam as margens férteis. Esses povos, além de serem bons construtores, deixaram também heranças muito importantes. Vamos dar uma olhadinha. Sumérios e sua herança. A escrita com uniforme. Nós já vimos em algumas aulas passadas, nós estudamos sobre essa escrita com uniforme. Essa escrita foi desenvolvida por esse povo e foi a base da nossa escrita hoje. Temos também a roda, que foi desenvolvida por eles também. Eles também criaram a roda. Claro que lá atrás era um tipo de roda, sim, mas veio da ideia deles e ela foi se aperfeiçoando até os dias de hoje. Babilônios. Lá na página 184 no primeiro parágrafo. Os Babilônios ou povos amoritas ocuparam uma das mais famosas cidades da antiguidade, Babilônia, localizada na Mesopotâmia. Babilônia era desejada por muitos povos que ocuparam a região, pois, como já sabemos, a vida era extremamente difícil no deserto e os refúgios, como as cidades, as margens dos rios, eram muito visadas. A Babilônia, a Babilônia era, sim, muito importante e ela era muito visada. Todo mundo queria estar na Babilônia. Vamos dar uma olhadinha lá nos fatos em destaque, na página 184, no segundo parágrafo. A história do povo babilônio, alguns fatos se destacam. O primeiro deles é o governo de Hammurabi, imperador que foi responsável por escrever o primeiro código de leis de que se tem conhecimento. o código de Hammurabi estabelecia punições e deveres de todo cidadão babilônio. Esse aqui é um tipo de herança, um dos primeiros códigos penais. Então, a herança aqui são as leis, que foi o primeiro código penal deixado como herança para a gente. fatos em destaque. Página 184, no terceiro parágrafo. O imperador Nabucodonosor foi importante. Ele desejava expandir seu poder e as fronteiras do império por meio dos exércitos cada vez mais forte e bem treinados. Seu governo ganhou ainda mais destaque por suas obras arquitetônicas, como os jardins suspensos da Babilônia e a torre da Babilônia. O imperador Nabucodonosor foi assim uma influência muito grande e ele se destacou, se destacou realmente pelas obras que ele deixou, que eram obras belíssimas. Vamos conferir. Nós temos aqui Babilônia e sua herança. Foi o que ele nos deixou. Jardins suspensos, que são jardins da Babilônia, e a torre da Babilônia, que são assim extremamente lindos. É uma arquitetura maravilhosa. Os maias. Os maias lá na página 185, no primeiro parágrafo. Os maias não se organizavam em uma estrutura unificada e suas cidades eram independentes umas das outras. Não havia figura de um imperador para comandar toda a sociedade, como no caso dos Babilônios. Cada cidade possuía seus próprios líderes políticos e religiosos. Os maias eram um povo, mas eles não tinham somente um líder, como nos nossos dias atuais. Nós temos vários estados, vários governantes, cada um com suas ideias, suas religiões. Assim eram os maias. Vamos verificar as curiosidades sobre os maias. Vamos lá. Curiosidades. Desenvolveram grandes cidades, deixaram heranças para a gente como grandes construções. Tiveram conhecimentos avançados em áreas como matemática e astronomia. A base dos nossos estudos vieram através desse povo também, ok? Eram politeístas, isto é, acreditavam em diversos deuses. Eles não acreditavam num só Deus. Eram vários deuses, por isso, politeístas. Sobreviviam da agricultura e seu principal alimento era o milho. Claro que eles tinham outros tipos também de plantações, mas o principal era o milho. Povos Aztecas. Página 186, no terceiro parágrafo. A sociedade azteca era hierarquizada, era chefiada por um imperador, seguido de outros grupos, como sacerdotes, nobres e membros do exército. Também havia trabalhadores das cidades e dos campos. Os aztecas desenvolveram muitas técnicas de produção de alimentos, em especial a pimenta e o milho. Praticavam uma religião politeístas e eram grandes construtores. É alguma coisa parecida com os maias, né? Eles também praticavam agricultura. Só que tem uma diferença. Eles eram muito organizados. Então, eles tinham uma organização política muito rígida. Vamos dar uma olhadinha nas curiosidades sobre os aztecas. O artesanato do povo azteca era riquíssimo, destacando-se a confecção de tecidos, objetos de ouro e prata, os artigos como pintura. Aqui nós vemos algumas obras, alguns artesanatos que eles nos deixaram. Povos gregos. Página 187, no primeiro parágrafo. A civilização grega foi uma das mais importantes da antiguidade, mantendo-se por muito tempo e passou por períodos diferentes, cada um deles relativo a uma série de fatos importantes. A civilização grega era formada por cidades e estado, independentes uma das outras. Ou seja, cada uma decidia sobre tudo o que se relacionava à vida de sua população. As principais eram Esparta e Atenas. Era assim, era um povo muito organizado. E eles nos deixaram como herança uma organização, no sentido político, econômico, educacional, que é a nossa base. É a base que eles deixaram. Os povos gregos foram, assim, de uma importância muito grande em todos os sentidos. Curiosidade sobre os gregos. Criaram os Jogos Olímpicos. Os gregos buscavam, através dos Jogos Olímpicos, a paz e a harmonia entre as cidades que compunham a civilização grega. Então, uma herança que eles nos deixaram. Os Jogos Olímpicos, que unem até hoje as nações. Eles eram politeístas, acreditavam em deuses como Zeus, Atenas, Poseidon e Ares, que é a base da mitologia, do estudo da mitologia. Ok, galerinha? Vamos lá. Nós temos os exercícios das páginas 190 e 191. Ok? Tudo de bom e um beijinho.